Santíssimo, Glorioso e Eterno Deus Pai Santo, mais uma vez nos encontramos aqui Na sede da Igreja Apostólica, parte do teu povo E aqui estando, ó Pai, temos o objetivo De apresentarmos ao Senhor Deus o nosso culto de adoração, gratidão e louvor Estendendo também nossa adoração e gratidão A Jesus, nosso Senhor e Salvador A querida Mãe Virgem Maria Santíssima A Santa Vó Rosa, nosso Consolador Ao nosso querido Profeta Santo Irmão Aldo E a todos os santos da glória celestial O nosso louvor sincero Não só pela oportunidade que nos é concedida Mas pela certeza de que aqui estando Teremos a nossa alma alimentada O nosso espírito fortalecido Para que possamos ter o entendimento perfeito Para uma vida de acordo com a tua santa vontade, ó Pai E assim fazendo, tendo também a certeza De que seremos participantes do seu poder e da sua glória Por isso, ó Pai, pela oportunidade e pela certeza Desta presença espiritual através dos seus santos Que representa o seu poder E nos alimenta com a unção do seu divino espírito Nós te agradecemos, honrando e glorificando Todo o poder celestial A Senhora Santa Vó Rosa Ao Senhor querido Profeta Santo Irmão Aldo Rogamos a direção A inspiração dos céus para esta reunião Para o trabalho que será realizado no decorrer De todo esse trabalho Onde também peço a tua bênção e a tua graça Para que sejamos inspirados na meditação da mensagem E assim possamos também Não só entender, receber Mas aprender um pouquinho mais do muito Que temos que aprender nesta jornada Onde estamos sendo preparados Para a gloriosa vida eterna Ganhando também sabedoria e entendimento Para que com a nossa vida Estejamos defendendo a nossa própria existência Como igreja apostólica Igreja da Santa Vó Rosa Que é o outro consolador da promessa de Jesus Santa e querida Vó Rosa Junto com o Santo Irmão Aldo Abençoe também Tantos quantos não poderão aqui estar Abençoe os ouvintes fiéis do programa A Hora Minagrosa E da mesma forma a abençoe Tantos quantos nos acompanham pela internet Muitos em lugares tão distantes Impossibilitados de participar de uma reunião Semelhante a esta Mas aonde estiverem Creiam que a Senhora Santa Vó Rosa Com o seu poder e com a sua graça Estará presente nas suas vidas Alimentando também a sua fé Dando entendimento e sabedoria Para uma vida feliz e bem-aventurada Santa e querida Vó Rosa Crendo e confiando na sua direção Também na inspiração do Santo Irmão Aldo Crendo na presença de santos Que vieram dos céus para conosco estarem Não só nos abençoando Mas também participando desta reunião Crendo assim Com muita sinceridade em nossa alma Em teu santo nome Ó Santa Vó Em nome do Santo Irmão Aldo Declaramos Iniciada a nossa reunião Para a honra, louvor e glória De todo o reino dos céus Amém 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 Amém. 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 Mãe. Com a luz do teu olhar. Amém. Ilumina o meu cantar. Para que eu possa te agradar. Santa Vó Rosa, Santa Mãe, hoje não vejo o teu olhar. Mas sei que a Senhora está sempre a me guardar. Mãe. Com a luz do teu olhar. Ilumina o meu cantar. Para que eu possa te adorar. Mãe. 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 Amém. 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 Sem a senhora não posso ficar, nem sequer um dia, um só dia. Se tua graça me faltar, minha alma ficará vazia. Santa vó rosa, sem ti nada serei. Santa vó rosa, com a senhora eu sempre vencerei. Santa vó rosa, sem ti nada serei. Quero aceitar tudo de ti, com alegria no meu coração. Eu quero ser uma serva humilde, aceito a tua correção. Santa vó rosa, sem ti nada serei. Santa vó rosa, com a senhora eu sempre vencerei. Santa vó rosa, sem ti nada serei. Se eu descuidar um só pouquinho, peço que chames minha atenção. Se eu desviar do teu caminho, segura firme a minha mão. Santa vó rosa, com a senhora eu sempre vencerei. Santa vó rosa, com a senhora eu sempre vencerei. 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 Amém. 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 Reino dos Céus Sobre o formato A Santa Formosa O Consolador Dando-nos a grande bênção Sua Santa Alção Seu grande amor Seu grande amor Sabemos também Que o santo e o mal do primaz do Senhor Que o santo e o mal do Senhor É um santo de grande poder Que o santo e o mal do Senhor Amém 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 Atenuta E adeus nosso pai Soberano, criador Soberano, criador Amém Amém. 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 Bem-aventurado é o homem que ouve com atenção. A mensagem desta igreja E guarda bem no coração Sim, bem-aventurado é Tudo aquele que aceita Com devoção e com fé Tudo que aprende nesta igreja Rios de águas vivas Sobre sua vida correrão Terá sempre paz e alegria E de Jesus a salvação Bem-aventurado é o homem Que com fé fervorosa Ouve falar e passa a crer Na poderosa santa avó rosa Sim, bem-aventurado é Todo aquele que passa a crer Nesta santa rainha gloriosa de Deus E com amor começa a lhe obedecer Chuvas de graça sem par E da santa avó rosa E da santa avó rosa Chuvas de graça sem par O seu coração limpará Receberá Receberá a unção divinal Aprenderá como viver Como lutar Como vencer Como vencer E para todos sempre Em sua vida Bem-aventurado será Bem-aventurado será Devon Amém. 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 Eu leio aos irmãos um testemunho. Nosso irmão Alvino Olímpio de Oliveira. Testemunhou em sua carta datada de 20 de julho de 2017, remetida de Rio Branco, estado do Acre. Assim se expressou. No dia 14 de junho de 2012, eu sofri um AVC isquêmico e hemorrágico. Levaram-me ao hospital e lá o médico diagnosticou que a minha situação era grave. Minha família telefonou para a sede da igreja apostólica, pedindo a intercessão do santo irmão Aldo em meu favor. E o santo primaz falou que confiássemos. Amém. 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 Cansemos, irmãos, esse galardão, precisamos aproveitar a oportunidade que temos enquanto aqui vivemos. E enquanto aqui vivemos, estaremos então sendo preparados para herdarmos esse precioso galardão que Deus tem reservado para tantos quantos assim, não só creem nesta verdade, mas lutam por esse direito com fé, amor e muita sinceridade na alma. O valor do batismo para a santificação de sua alma. O santo Irmão Maldo sempre aconselhou a todos que iriam ser submetidos ao batismo para que meditassem no valor deste sacramento para sua alma e na importância para a santificação do seu espírito. Pois sem santidade não podem vencer as lutas de cada dia, pois devem ser muito dedicados ao bem e a santificação de sua vida conforme ensina o apóstolo São Paulo em sua carta aos romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que usa da razão e a boa consciência. E não vos conformeis com este século, com a situação do mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, de Jesus, da Santa Vó Rosa, de Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo, é que todos os que irão se batizar sejam perfeitos em boas obras, educados, bondosos e sempre fazendo o bem, evitando tudo o que impede a sua santificação, sendo sempre obedientes às leis da igreja, à sua doutrina e disciplina. O Santo Irmão Aldo, a Santa Vó Rosa e nós, na direção da igreja, desejamos que todos aqueles que irão se batizar sejam muito felizes e abençoados em sua carreira de fé. E os que resolveram se batizar no próximo batismo, que será realizado no sábado, dia 2 de setembro, que façam sua ficha de batismo na sede ou na sua congregação, trazendo seus documentos de identidade e CPF, além de uma foto tamanho 3x4, pois ainda é tempo para este passo tão importante na sua vida. Irmãos, uma mensagem bastante importante e especialmente direcionada aos que não são ainda batizados. Nós já estamos com a data marcada, vai acontecer o evento no dia 2 de setembro. E é muito natural que sempre existam, irmãos, pessoas que estejam na condição de se apresentarem como candidatos. Sejam pessoas que estão conosco, crendo na nossa doutrina, vivendo a disciplina da nossa igreja, como parte da doutrina que a Santa Vó Rosa nos ensina, em nome de Jesus e que o irmão Aldo, com o seu ministério, confirmou. Então vejam que se assim estão crendo e vivendo esta mensagem, então precisam também se batizar, confirmaram a sua decisão, através de um voto público e pessoal, de que resolveram deixar tudo o que o mundo oferece, para viver então a condição de filho de Deus. Então é muito importante entendermos o valor do sacramento. Vejam que também é muito importante entender o significado do ato de se batizar nas águas. Este ato solene e sagrado, significa a confirmação da conversão. O que é conversão? Troca de caminho. Ou seja, que a pessoa resolveu deixar uma vida, onde o que praticava era contrário a vontade do nosso Deus. Então se a pessoa reconheceu e assim alcançou esse entendimento, porque ouviu a mensagem da igreja apostólica, creu, confiou. Então vejam que essa condição, essa posição de crer e confiar, leva a pessoa ao arrependimento das coisas erradas. O arrependimento proporciona alcançar o perdão. Esse perdão significa o renascimento espiritual. E esse renascimento então é confirmado com o batismo nas águas, quando então a pessoa, antes de descer as águas do batismo, antes de descer ao tanque batismal, a pessoa faz um voto público e solene, prometendo morrer para o mundo e viver então somente para Deus. Então vejam que esse voto, irmãos, ele fortalece a sua decisão, dá mais força, mais coragem, mais sabedoria, dá mais entendimento para a pessoa entender o valor de sua responsabilidade. É como, irmãos, exemplificando a situação da vida material. Uma pessoa se esforça para fazer um curso, para aprender uma profissão e vai trabalhar, vai aprender, chegar ao dia que vai fazer então o seu voto para receber o diploma. Então com aquele diploma na mão, a pessoa tem mais entendimento, tem mais força, tem também coragem para exercer aquela função, ou seja, aquela profissão para a qual se preparou e está sendo então credenciado a exercê-la. Então os irmãos, observem e entendam que na situação espiritual é a mesma coisa, só que de maneira muito mais profunda e muito mais perfeita. Então a pessoa se preparou, resolveu deixar do mundo o pecador, vai então se batizar e fazer o seu voto público e pessoal. Então vejam que essa posição dá à pessoa mais condição para ela crer na sua opção. E a cada dia que passar vai se lembrar do voto que fez e em função desse voto que fez de uma vida obediente a Deus, a pessoa vai ter também a sua fé fortalecida e a sua coragem também ainda mais provada com a sua vida, com a sua decisão de estar lutando para um dia alcançar o reino dos céus, porque a conversão é o início de uma jornada que vai dar à pessoa a condição de um dia entrar nos céus como santo para viver eternamente. Então a salvação começa com a conversão e se consuma quando a vida material chegar ao final, e aí então o espírito preparado vai entrar de posse da vida eterna, o galardão que Deus tem reservado para tantos quantos lutam por esse direito. Portanto irmão, se houver pessoas que ainda não se batizaram, que resolvam, assumam essa posição de apostólicos, aceitem o convite de nossa igreja, da direção em nome do santo irmão Aldo, e se batizem, que é muito importante para a sua vida, não só espiritual, mas também digo com convicção que para a própria vida material é muito importante e de grande valor e significado. Portanto irmãos, o convite está feito, o batismo vai ser dia 2 de setembro, se não são batizados, procurem fazer sua ficha, se for aqui na sede, aqui na secretaria, vindo um pouco mais cedo para a reunião, e se for na congregação, que procurem lá o obreiro responsável pelo assunto de viagem, ou o pastor escalado, para preencher a sua ficha e receber algum esclarecimento, se assim for necessário. Então o convite está feito, e é muito importante, tantos quantos são batizados, aceitarem o convite e aproveitarem também a oportunidade. O ministério glorioso que o santo irmão Aldo cumpriu em nossa igreja. Comemoraremos em 31 de agosto, o aniversário de nascimento do santo irmão Aldo, ocasião em que estaremos recordando com ações de graças ao Pai Celeste, e com expressões de reconhecimento a este santo de Deus, o maravilhoso ministério que ele cumpriu durante 44 anos, à frente desta igreja apostólica, como sucessor da Santa Vorrosa, o Santo Espírito Consolador, manifestando todo o poder de Deus o Pai, de Jesus nosso Senhor e da Santa Vorrosa, e também por haver mantido com mão forte, a integridade dos ensinos doutrinários, que nosso Senhor Jesus nos transmitiu, através da Santa Vorrosa, que é a doutrina e a disciplina da nossa igreja, por ela Santa Vorrosa, e que foi por ela revelada, e também que o irmão Aldo recebeu, de cumprir, à frente da igreja, a missão de sucessor do Espírito Consolador e da promessa de Jesus. Em outubro de 1970, ao assumir o ministério de sucessor do Consolador, o irmão Aldo passou a fazer parte da direção da igreja apostólica, com o bispo Eurico Matos Coutinho e a missionária Odete. Daí por diante, a Santa Vorrosa passou a dirigí-los, através do irmão Aldo. Da mesma maneira, como Jesus falava com a Santa Vorrosa, passou a falar com o irmão Aldo, o primaz desta igreja. Em apenas um ano, após esses fatos, houve notório crescimento da igreja, devido à significativa quantidade de ouvintes da Hora Minagrosa, que passaram por verdadeira conversão. Novos trabalhos foram sendo abertos, com a participação de um povo, realmente convertido e consagrado. Graças à sábia orientação que a Santa Vorrosa transmitia ao primaz Irmão Aldo e que eram divulgadas através da Hora Milagrosa. No ano de 1972, sob orientação da Santa Vorrosa, o primaz Irmão Aldo deu início à construção da sede, que em dez meses foi inaugurado como templo próprio de nossa igreja. Foram também sendo abertos novos trabalhos, tanto que de onze congregações que tínhamos, passamos a ter aproximadamente trezentas congregações, e de apenas uma emissora transmitindo a Hora Milagrosa, passamos a ter trinta e oito emissoras em diversas localidades deste país. Foi assim que a nossa igreja foi alcançando o crescimento progressivamente durante estes 44 anos, pois o primaz Irmão Aldo em tudo foi fiel à Santa Vorrosa e à sua igreja. Com o exemplo e ministério do primaz Santo Irmão Aldo, sendo em tudo amparado e conduzido por Jesus, pela Santa Vorrosa e por Maria Santíssima, a maioria do povo apostólico tem sido fiel aos ensinos doutrinários e à disciplina, como regra de boa conduta ensinada por esta igreja apostólica. Observem o significado e a importância do governo e do ministério do Santo Irmão Aldo. Sem ele, não poderíamos continuar sendo dirigidos por Deus, por Jesus e pela Santa Vorrosa. Não poderíamos ser, ao longo do tempo, a igreja que tem triunfado sobre o pecado e sobre o mundanismo, desde o seu início. Porém, estes santos dependem do esforço e da consagração de todos os irmãos e irmãs apostólicos. Sejam fiéis no cumprimento do seu dever de filhos e filhas de Deus. Santifiquem-se a cada dia e deem valor a tudo quanto o Santo Irmão Aldo nos deixou como um tesouro precioso de fé, que garante a nossa vitória de cada dia e também a nossa salvação, o qual precisa ser conservado com muita fé, amor, coragem e consagração, também para honrar a este Santo de Deus, Santo Irmão Aldo, que, glorificado nos céus com o galardão de pastor do rebanho do Senhor, continua a interceder em favor dos filhos e filhas de Deus e por sua igreja na terra. Por conseguinte, uma igreja para ser realmente do céu e religar o homem ao seu Criador, precisa ser santificada e consagrada a Deus, ser muito fiel às suas leis e aos seus mandamentos. também precisa estar isenta de todo o pecado e do mundanismo. Povo apostólico, saibam ser gratos ao Santo Irmão Aldo por tudo o quanto ele fez, bem fazendo e fará em nosso favor, individualmente e como povo de Deus. E procurem, a cada dia, obedecer aos seus sábios conselhos e as orientações que ele nos deixou, pois são dos céus e do Consolador. No dia 31 de agosto, aniversário do seu nascimento, celebrem esta data com júbilo, amor e gratidão aos céus, reconhecidos pelo ministério glorioso que o Santo Irmão Aldo cumpriu nesta igreja apostólica, como profeta do Senhor e Santo Pastor, do rebanho de Jesus e do Santo Consolador. Irmãos, mensagem também muito importante para a nossa reflexão, porque, como os irmãos puderam ver, nós estamos nos preparando para que no dia 31 de agosto, estejamos na condição de igreja apostólica, festejando o aniversário de nascimento do Santo Irmão Aldo. Irmãos, nós, igreja apostólica, somos uma vida. E cada vida tem uma história. E, irmãos, vejam que a história desta vida que somos nós, a igreja apostólica, ela, irmãos, é a cada dia fortalecida e levada aos corações, de maneira, irmãos, que a nossa missão, ela convence a nossa posição de uma igreja, irmãos, que foi formada por Deus, onde Jesus usou a pessoa da Santa Rosa para que a base fosse formada, e, através desta base, com o Ministério do Santo Irmão Aldo, a igreja pudesse se consolidar, com a obra que surgiu, para que pudesse o Reino dos Céus ser conhecido, e tantos quantos quisessem, crendo no Evangelho de Jesus Cristo, da maneira perfeita, tal qual Ele pregou, quando viveu, possa ser parte da vida das pessoas que queiram viver a condição de Filho de Deus. Em nosso boletim, uma palavra, irmãos, que eu li antes de começar a reunião, uma palavra que é um esclarecimento do Conselho, diz assim, A igreja apostólica foi constituída por Jesus, é especial e diferente, assim será até o fim de sua missão aqui na Terra. Irmãos, vejam que é uma palavra muito perfeita, para a nossa reflexão, com relação ao valor do Ministério e Vida, do nosso Santo Irmão Aldo. Porque é bem verdade, irmãos, que o nosso Santo Irmão Aldo, fisicamente, já não está mais conosco. Mas, por outro lado, nós cremos e confiamos, que a vida espiritual dele é eterna, e essa vida já estava com ele, quando aqui na Terra viveu e cumpriu seu Ministério. Irmãos, é importante crer essa verdade, para que possamos defender, não só o Ministério de Profetas, que o Irmão Aldo realizou, mas para que possamos defender, a nossa própria existência, na condição de uma igreja, onde se cumpriu a palavra de Jesus, quando disse, que chegaria o tempo em que na Terra, haveria de existir um só rebanho, um só pastor. Então vejam que nesta mensagem, empresários dos irmãos, nos mostra mais uma vez, que o Irmão Aldo, foi a garantia, irmãos, de que o Ministério da Santa Vó Rosa, pudesse ser, também, cumprido em Espírito. Vejam, que quando Deus, permitiu que Jesus, preparasse de maneira, final, irmão, vamos dizer assim, para entendermos, que a Santa Vó Rosa, já nasceu prevestinada, para a missão de ser o outro Consolador. Ontem eu disse, e volto a falar, que para que, pudesse existir o Ministério de Espírito, do outro Consolador, prometido, prometido, por Jesus, teria que existir uma igreja. Para existir uma igreja, dirigida por Deus, nela, teria que estar o outro Consolador. Então, vejam, que nós pregamos, com convicção, defendemos, e afirmamos, que a Santa Vó Rosa, nasceu, predestinada, para uma missão especial. Deus, deu a ela, um Espírito, preparado, qualificado, e, portador, de dons e qualidades especiais. Mas, seria, necessário, esperar a oportunidade, para que esses dons, pudessem, então, ser colocados em prática. E aí, quando surgiu a Igreja Apostólica, irmãos, temos um trabalho pequeno, formado por pessoas, onde, a Santa Vó Rosa, não fazia parte daquele grupo, mas, estavam formando uma igreja. A Santa Vó Rosa, resolveu, ficar, com aquele grupo de pessoas. E ali, foi o ponto de partida, para que a Igreja Apostólica, pudesse, ser organizada, irmãos, para que nela, estivesse outro Consolador. E, através dessa obra, o poder de Deus, pudesse ser manifestado. Então, vejam que, a Santa Vó Rosa, ela esteve à frente, desse grupo, desse grupo de pessoas, que colaboraram, cooperaram, aceitaram, pela fé e humildade. Então, em 16 anos, com esse grupo de pessoas, e, naturalmente, o Bispo Eurico, o Missionário Odete, e muitas outras pessoas, inclusive, muitos, que ainda, estão conosco, e, que são prova, desta formação, no tempo em que, a Santa Vó Rosa, esteve à frente da Igreja. E, para Jesus, irmãos, implantar a doutrina, perfeita, tal qual era necessário, ele usou, a Santa Vó Rosa. E, para a Santa Vó Rosa, implantar o que Jesus, determinava, ela enfrentou, lutas e resistências. Eu sei, de fatos e relatos, que provam, o que estou falando. Então, os irmãos, que estiveram, com a Santa Vó Rosa, que participaram, dessa primeira parte, dessa existência, são provas, desta, verdade, que eu estou, lhes falando. A Santa Vó Rosa, para implantar, a doutrina e disciplina, conforme, era, a orientação de Jesus, de acordo com, a vontade de nosso Deus, ela enfrentou, lutas, dificuldades e resistências. Mas, ela foi perseverante. Ela creu, confiou, com os que, com ela colaboraram, então, a Igreja, pôde ter a sua base, formada, de maneira, muito perfeita, com o seu ministério, enquanto, estava ela, ainda na terra. E, ela só deixou, a vida material, para receber o galardão, de ser o outro, consolador, porque, essa existência, já estava consolidada. Agora, com o ministério do Santo Irmão Aldo, tudo que a Santa Vó Rosa, implantou, orientada por Jesus, foi preservado. E, ela, Santa Vó Rosa, revelando a ele, a vontade do Pai, a Igreja, então, que somos nós, o seu povo. Tivemos condições, de crescer, irmãos, e sermos, cada vez, mais, uma igreja, um povo, onde, irmãos, o poder de Deus, se faz presente, o seu governo, através do ministério, da Santa Vó Rosa, que, em 44 anos, usou, a pessoa, do nosso santo irmão Aldo, que, semelhante a ela, já nasceu, também, predestinado, tendo o espírito, qualificado, dotado, de dons e virtudes especiais, para a missão especial. Irmãos, eu sempre mostro, uma situação, bastante fácil de entender, Deus, ele capacita, ele predestina, as pessoas, para as quais, reservam a missão especial, por exemplo, Maria Santíssima, Deus, deu a ela, todas as condições, espirituais, necessárias, para que, quando chegasse o tempo, ela pudesse ser usada, então, com esforço, com a dedicação, dela própria, então, os dons, as qualidades, foram preservadas, e quando, Deus, viu que era o momento, que enviaram o seu filho amado, e preparou tudo, para que assim, pudesse acontecer, o anjo Gabriel, ele não veio perguntar, para elas, ela queria ser a mãe de Jesus, ele veio e avisou, que ela seria, a mãe de Jesus, e ela prontamente aceitou, por que ela aceitou? Porque no seu espírito, já estavam as qualidades, que davam a ela, condições para aceitar a missão, e o que ela respondeu, eis aqui a serva do Senhor, e mim se cumpra a sua vontade, então vejam irmãos, que é muito importante, entendermos essa posição, para também entendermos, e defendermos, o ministério da Santa Rosa, como espírito consolador, e de maneira muito perfeita, também defendermos, o ministério do Santo Irmão Aldo, por que, quando a Santa Rosa, o chamou, para a missão, de ser o seu sucessor, a Santa Rosa, não falou a ele, qual seria o trabalho, que ela queria dele, mas ele já estava preparado, tanto é, que ele aceitou o convite, e aí irmãos, estava, todas as condições, estavam formadas, para que então, a Santa Rosa, a Santa Rosa, como espírito consolador, galardoada, desse condições, para que se cumprisse, a promessa de Jesus, e ela recebesse, o galardão, de ser o outro consolador, e com o ministério do Santo, Irmão Aldo, se cumpriu também, a palavra de Jesus, quando disse, que chegaria o tempo, em que na terra, haveria de existir, um só rebanho, um só pastor, então, Irmão Aldo, ele garantiu, irmãos, tudo o que a Santa Rosa, implantou, com relação a doutrina, e disciplina, é muito importante entender, que disciplina, é parte da doutrina, que nos dá a regra, irmãos, para uma vida, ou uma conduta, aprovada por Deus, temos por exemplo, uma regra, de conduta, que deve ser observada, para termos também, perante a sociedade, cada um na sua posição, seus direitos, então vejam, que para termos direitos, precisamos também, de observar, deveres, então vejam, que a doutrina, irmãos, ela é perfeita, é o ensino, é o conjunto de ensinos, que nos mostram, como viver a condição, de ferir de Deus, e temos então, a disciplina, como parte da doutrina, que é a regra, para que essa conduta, possa então, ser confirmada, e possamos viver, a vida que Deus quer, e espera de cada um de nós, e vejam, que o Irmão Aldo, com o seu trabalho, com a sua coragem, irmãos, porque o Irmão Aldo, a semelhança da Santa Rosa, ele também enfrentou, eu tenho certeza, que ele enfrentou também, lutas, dificuldades, resistências, com relação a pessoas que, muitas vezes, não quiseram crer, na verdade, que pregamos e anunciamos, mas o Irmão Aldo, ele teve, ele teve pulso firme, coragem, dedicação, trabalhou em função, dessa obra, ele renunciou, tudo que a vida material, podia oferecer, mas ele, então, se entregou, de corpo, alma, espírito, a esta causa, que é esta obra, que somos nós, então vejam, que além disso, também podemos observar, os dons do Irmão Aldo, com relação a sua missão, de profeta, de pastor, o trabalho, que ele realizou, para garantir, a unidade espiritual, da igreja, um trabalho, de reconciliação, irmãos, onde, quem aceita, e crê, nesta verdade, alcança o entendimento, para uma vida, cada vez mais ligada a Deus, resgatando irmãos, do pecado, tantos quantos queiram, esta vida, que Deus tem para dar, a tantos quantos, a busquem, com fé, amor e sinceridade, mas para que, seja encontrada, esta oportunidade, Deus precisa, de pessoas, que aqui na terra, representem, esse poder, a sua palavra, a sua vontade, para que possam, aprender, como viver, irmãos, essa doutrina, que é o Evangelho, que Jesus pregou, e nós, nos dias presentes, irmãos, estamos vivendo, esse Evangelho, crendo na Santa Vó Rosa, naturalmente, porque ela, Santa Vó Rosa, recebeu de Deus, a missão, nobre, gloriosa, de revelar ao Santo Irmão Aldo, o que é necessário, para que, esta igreja, possa existir, nessa condição, de um povo só, uma unidade espiritual, perfeita, que dá, irmãos, essa condição, para que a igreja apostólica, seja, composta, de um corpo, espiritual, perfeito, onde a vontade, do nosso Deus, seja prevalecida, então, para isso acontecer, irmãos, para que possa existir, essa unidade, o Ministério do Santo Irmão Aldo, ele é, importante, indispensável, a vida material, do Santo Irmão Aldo, acabou, irmãos, mas, vejam que, em Espírito, ele continua, não existe irmãos, para ele, irmão Aldo, não existiu, a morte, porque, em Espírito, ele continua conosco, e ele precisa contar, irmãos, desta confiança, para que ele possa, continuar, irmãos, nos inspirando, nos revelou, o que, Deus permitiu, para que chegássemos, onde estamos, irmãos, e disse ele, a igreja, está preparada, para seguir, a sua jornada, então, vejam, que a vida do irmão Aldo, ela continua, e, mesmo, em Espírito, tenham a certeza, que ele está, à nossa frente, trabalhando, para que, a igreja apostólica, seja unida, na fé, no amor, na coragem, e, tenhamos consciência, da nossa missão, irmãos, de um povo, que tem na terra, a glória, de ser dirigido, por Deus, através do ministério, de um profeta, que ele preparou, e assim, designou, para na terra, ser o sucessor, do Consolador, e hoje, em Espírito, está à nossa frente, galardoado, como profeta, na glória celestial, sendo participante, da glória, do nosso Deus, de maneira perfeita, absoluta, junto com Jesus, com a Santa Vó Rosa, com Maria Santíssima, e está à nossa frente, irmãos, e tantos quantos assim, crerem, e, entender, que é preciso, continuarmos, irmãos, confiando assim, irmãos, e, para merecermos, merecermos a sua inspiração, o que ele precisa de nós, é exatamente, a nossa confiança, a nossa dedicação, onde juntos e unidos, irmãos, como um só povo, cada qual na sua posição, contando, irmãos, com o trabalho, da nossa direção, então, vejam que o irmão Aldo, precisa, dessa união perfeita, para que ele possa estar conosco, inspirando cada ato, cada passo, desta igreja, que somos nós, o povo da Santa Vó Rosa, por isso, irmãos, que nós valorizamos, a missão, o ministério, do Santo Irmão Aldo, e, no dia do seu aniversário, prestamos a ele, nossa homenagem, nosso louvor, nossa gratidão, irmãos, por tudo que ele fez, faz e fará, em favor desta obra, que somos nós, o povo da Santa Vó Rosa, e, tendo, irmãos, a nossa frente, esse profeta, que é o pastor, por excelência, que Jesus prometeu, e, através do ministério, do Santo Irmão Aldo, sua promessa, se cumpriu, de maneira, perfeita e gloriosa, então, vejam, irmãos, que aqui, também ensina, observem, o significado, e a importância, do governo, e do ministério, do Santo Irmão Aldo, sem ele, não poderíamos, continuar sendo dirigidos, por Deus, por Jesus, e pela Santa Vó Rosa, não poderíamos ser, ao longo do tempo, a igreja, que tem triunfado, sobre o pecado, e sobre o mundanismo, desde o seu início, porém, estes santos, dependem, do esforço, e da consagração, de todos os irmãos, e irmãs apostólicos, sejam fiéis, no cumprimento, do seu dever, de filhos, e filhas de Deus, santifiquem-se, a cada dia, e deem valor, a tudo quanto, o Santo Irmão Aldo, nos deixou, como um tesouro, precioso de fé, que garante, a nossa vitória, de cada dia, e também, a nossa salvação, o qual, precisa, ser conservado, com muita fé, amor, coragem, e consagração, também, para honrar, a este Santo de Deus, Santo Irmão Aldo, que, glorificado nos céus, com galardão, de pastor, do rebanho do Senhor, continua, a interceder, em favor dos filhos, e filhas de Deus, e por sua igreja, na terra, então irmãos, é muito importante, assim, crer e confiar, e, é bem verdade, que existe um dia, existe um dia, irmãos, que nós, prestamos a ele, Irmão Aldo, a nossa homenagem, pelo seu nascimento, pela sua vida, mas irmãos, essa dedicação, essa confiança, irmãos, deve ser constante, em nossa vida, enquanto aqui, vivermos, e, com gratidão, a Deus, sabemos honrar, o nosso profeta, crendo e confiando, que em função, da vida dele, e da Santa Vorrosa, é que existimos, na condição, de uma igreja, dirigida por Deus, então, prezados irmãos, creiam assim, confiem, e passamos, nossa parte, para que, possamos continuar, irmãos, merecendo, a intercessão dele, Irmão Aldo, da Santa Vorrosa, para crescermos, para evoluirmos, na fé, irmãos, a inspiração dos céus, dá condições para isso, por muito que já fizemos, irmãos, por muito que já desenvolvemos, na fé, muito temos ainda a fazer, para que, a nossa perfeição espiritual, seja cada vez maior, o poder de Deus, é ilimitado, não tem nada, que possa medir esse poder, mas irmãos, para sermos, participantes desse poder, e termos a certeza, de que nosso espírito, a nossa alma, é alimentada, com a virtude do Espírito Santo, de Deus, nós precisamos, fazer a nossa parte, e, fazer a nossa parte, irmãos, no primeiro momento, é buscarmos, a nossa consagração, e santificação, quanto mais santificados, formos, quanto mais consagrados, procurarmos ser, naturalmente, irmãos, cada um, de maneira individual, e juntos, como igreja, quanto mais, essa qualidade, se fizer presente, em nosso meio, tenho a certeza, que mais merecedores, seremos, de inspiração dos céus, para que possamos evoluir, nessa existência, como igreja dirigida, por Deus, sabendo que esta existência, tem a missão nobre e gloriosa, de ser a continuadora, da obra de salvação, que Jesus iniciou, portanto irmãos, cada um fazendo a sua parte, e procurando fazer, assim esse esforço, para uma vida cada vez mais perfeita, de acordo com o que nosso Deus quer, e espera de cada um de nós, tenho a certeza, que o nosso profeta, Santo Irmão Aldo, Jesus, a Virgem Maria, e a Santa Rosa, tudo farão, para que sejamos vitoriosos, e estejamos alcançando o preparo, que nos dará o direito, de um dia, estarmos com Deus, na sua glória, para todos sempre, portanto irmãos, creio assim, que a Santa Rosa, Santo Irmão Aldo, abençoe a todos, agradeço pela atenção, pela presença, também dos visitantes, e da mesma forma, agradecemos, aos que nos acompanham, pela internet, o que muito nos honra, porque sabemos, que existem muitos, que estão em lugar, muito distantes, e muitas vezes, impossibilitados, de participar, de um trabalho, semelhante a este, portanto creiam, que aonde quer que estejam, o poder de Deus, se faz presente, e a sua vida, também abençoada, e se crerem, nesta verdade, tenham a certeza, que serão cada vez, mais perfeitos, nesta fé gloriosa, portanto irmãos, assim creiam, e todos, sejam muito felizes, com a benção, da Santa Rosa, do Santo Irmão Aldo, e agradeço, também pelo trabalho, de cada um, pela presença, em nome de nossa direção, amém. Agora irmãos, encerraremos a reunião, com uma oração, eu convido os irmãos sentados, que o dia 13, se coloquem em pé, vamos orar, encerrando assim, a nossa reunião, desta noite, com muita reverência, oremos. Ó bendita e Santa Rosa, chegando ao final, desta reunião, queremos agradecer, a senhora, ao Santo Irmão Aldo, pela oportunidade, que foi concedida, e pela certeza, também Santa Vó, da sua direção, da sua inspiração, e também amparo, do Santo Irmão Aldo, para que o trabalho, pudesse ser realizado, não só, durante a reunião, mas desde o trabalho, do ensaio, quando aqui, estando, eu tenho certeza, Santa Vó, que o seu poder, se fez presente, inspirando, abençoando, cada trabalho, cada ponto, do trabalho realizado, e queremos, que a senhora, não só inspirou, recebeu, e também apresentou, a Deus, todo o trabalho, o louvor, que foi assim, expressado, por cada um, no decorrer desse dia, agora, Santa Vó Rosa, estamos orando, para encerrar, nossa reunião, roga a tua bênção, sua inspiração, para todos nós, para que possamos, Santa Vó, ser cada vez, mais convictos, dessa fé, que pregamos, defendendo o seu ministério, defendendo o ministério, do santo irmão Aldo, defendendo nossa existência, como uma igreja, que surgiu, para ser, na terra, a igreja, onde se faz presente, o poder do Pai, porque aqui, Santa Vó, está a senhora, que é o consolador, da promessa de Jesus, está o profeta, santo irmão Aldo, que, com muito carinho, com muito amor, e dedicação, tudo fez, para nos dar, condições, de entendermos, a vontade do Pai, e sermos participantes, do seu poder e da sua glória, portanto, Santa Vó Rosa, junto com o nosso santo irmão Aldo, receba a nossa adoração, e gratidão, pela certeza, do amparo, e da intercessão, que exercem, junto a Deus, por todos aqueles, que creem nesta verdade, agora, Santa Vó Rosa, também sei, que muitos, orando, apresentam a senhora, os seus pedidos, a senhora sabe, conhece a nossa vida, sabe o que precisamos, para uma vida, onde exista a paz, a saúde e a felicidade, inclusive das pessoas, Santa Vó, que estão com seus nomes, colocados, na caixinha, de pedido de oração, Vó Rosa querida, com todo o poder, que recebeu do Pai, junto com Jesus, com a Virgem Maria Santíssima, alcance tantos, quanto merecerem, com a graça e misericórdia, dos céus, de maneira, que os males, sejam desfeitos, problemas solucionados, e até a enfermidade, sejam curadas, se assim for de acordo, com a vontade, e justiça do nosso Deus, e todos possam gozar, de perfeita paz, saúde e felicidade, Santa Vó Rosa, também, da mesma forma, alcance, nossos irmãos ouvintes, do programa, a Olho Minha Grossa, alcance nossos internautas, e também, Santa Vó, com o poder, que recebeu do Pai, alcance as pessoas, humildes, muitos não te conhecendo, não conhecendo, a igreja apostólica, clamam por Jesus, pela Virgem Maria Santíssima, sabemos que a Senhora, Santa Vó, recebeu de Deus, poder e autoridade, para alcançar as pessoas, que mereçam, o conforto e o consolo dos céus, para serem felizes, e bem-aventurados, portanto, que a Tua Graça, e a Tua Benção, esteja com tantos quantos, merecerem, agora, Santa Vó Rosa, cada um de nós, temos um destino, eu rogo a Tua Benção, a Tua Graça, a Tua Amparo, para o caminho, que faremos em nosso retorno, dando-nos um regresso feliz, uma noite de descanso, cheia de paz, e amanhã um dia, onde exista a inspiração, do Santo Irmão Aldo, para que, começando a semana, possamos ser pessoas, vencedoras, bem-aventurados, em tudo quanto fazemos, e possamos também, engordar de muita prosperidade, na vida, particular e familiar, portanto, assim crendo e confiando, prezados irmãos, recebam com muita fé, nesta hora, a Benção, do nosso Deus e Pai, na comunhão de Divino Espírito, a Benção de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, nosso Consolador, e com muita fé, recebam também a Benção, um abraço fraterno e espiritual, do nosso querido profeta, Santo Irmão Aldo, Amém. A paz para todos, felicidades, até uma próxima oportunidade. Amém.